É, Aquarismo Jumbo galera, esse aqui é o Zezê de corpo encurtado que chegou e os picaretas estão vendendo como o short body que veio exclusivo para Aquarismo Jumbo, faz isso não, faz isso não, isso é feio, é só o Zezê só, mais nada, aí galera, olha o tamanho do cookie das criancinhas, tá cheio deles aqui de corpo encurtado, um, dois, três, tem outro ali em cima, Um, ó, tá aqui ó, quatro, ó lá, te olhando